Amigos e amigas, gostaria de falar hoje sobre a publicação do novo decreto de restrição a reuniões devido à pandemia. Eu queria dizer para vocês que nossas caminhadas diárias vão continuar. Claro que nós vamos nos adequar a restrições que o decreto está condicionando. Nós vamos usar todos os equipamentos para evitar a contaminação e difusão desse vírus. Mas nós vamos continuar caminhando por todos os bairros de Belém, principalmente para agradecer o apoio, mas também para verificar quais os principais problemas e qual a melhor solução. E eu conto com todos vocês para que nós possamos mudar a história de nossa cidade. Belém tem solução e começa com o combate à corrupção.